Não quero sentir saudades com outras amizades Amar o que não amei Os amigos que perdi Os discos que não toquei Os copos que eu não li E os livros que não vi São tantos que já sei Quem eu é Quem sou e quem parece Se há em hoje na espera Com certeza Mereço 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 Mereço